Você acha que o Brasil está precisando mudar? Está seguindo um bom caminho ou vai ter que desviar? Já está firme nos trilhos ou pode descarrilhar? Olha companheiro, esse modelo econômico já estava aqui quando eu cheguei, tá bom? Então pra que eu vou querer mudar? Tem time que está banqueiro, não se mexe. Eu não entendo por que você está tão rebelde. Começando pelo emprego, digo com embasamento. São milhões de brasileiros sem ter o próprio sustento. E outros tantos que caíram na margem do desalento. Meu querido, é pra isso que serve política compensatória, ora. Você joga ali um bolso da família qualquer e ainda sai como pai dos pobres. É reeleição na certa. Sobre a educação, também tenho que falar. Tanta criança na escola sem saber ler nem contar. Imagine as que estão fora, isso tem que melhorar. Olha aqui ó, sinceramente eu não consigo entender essa obsessão que o povo tem com o diploma, pô. Aprender a consertar uma máquina de lavar roupa. Pô, agora todo mundo quer fazer a universidade? Na saúde o país vai de mal para pior. O tal do teto de gastos é uma maldade só. E vai lidar com isso como se fosse um país de maricas? Tem que adorar, isso é que nem macho, pô. Ai, ai, acho que eu quebrei minha unha. Chamei um, tem imóvel, um helicóptero, uma ambulância, socorro. Olha pra frente, cabra. Fascista. Comunista. Quando penso em tudo isso, me rebelo e não aguento. Como é que eu sou o único com o discernimento De propor uma reforma para esse regimento. O Projeto Nacional de Desenvolvimento